Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Negócio é para bastante café aí. Mas está mais certinho, né? Tá, eu estou fazendo o problema do cantinho. Ah, beleza. Você suspeita. Mas é mais, o que eu te falei, as unhas acabam crescendo de uma maneira menos regular, mas ela está muito curtinha. Vou dar uma alinhadinha nelas ali, né? Mas o tempo também está levando mais tempo agora, Gabi. É, eu ia marcar para outra semana que eu fiz. Aham, não, mas está assim. Foi o que eu te falei, eu falo sempre isso, porque o tempo não tem jeito. Você tem que estar sempre fazendo no porólogo, para poder não errar, assim, o acerto e corte, né? Sempre falo isso. Não, eu ia marcar. Só tem que estar fool'em. Ai, senhora, não tem nem aquele calor. Ai, sim, é daqui pra frente. Daqui pra frente. Pode se preparar. Que o sol vai ser um pra cada um. O verão tá chegando com força. Não é. Finalzinho, né, tá mostrando o que é. O meu problema com o verão não é nem assim, assim, o calor. Me dá medo é as tempestades. Nós não estamos no verão, estamos na primavera, só pra deixar nos altos. Ai, eu fico muito mal também, o calor excessivo. Ah, não. Não, não. Eu, se eu sair na rua, assim, eu logo fico com a pressão baixa. A pressão fica baixinha. Aí, eu tava falando até pro meu marido, caramba. A gente acostuma com o bom, né? A gente não consegue ficar sem. Por exemplo, hoje... Hoje eu não me vejo num carro sem ar-condicionado. Eu entro num ônibus hoje, me dá até fobia, porque é abafado. Chega o calor, assim, o ar não dá vazão. Sim. Eu não tenho essa estrutura, não. Entendeu? Não tenho estrutura. Bora o povo na rua, no geral, quem insiste em não tomar banho? É, de manhã já é... De manhã já é aquele desafio. Isso é verdade. De manhã já é um grande desafio. Eu moro não. De manhã, se eu não pegar e não tomar um banho... Se eu não der uma... Deus minutos. De manhã, levanta até a gente. Gente, com certeza. Não sei como é que as pessoas conseguem. Se você não tomar banho... Eu? Se você não tomar banho, eu não... Não vai, não. Parece que eu fico com a cama nas costas. Isso aí. O dia não começa, velho. E assim, o melhor, eu gosto, sabe? Chega inverno, porque já tomo banho aquele aí. Deu geladinho já pra dar uma despertada boa. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Viu quente, viu, quente, vê, né? Pra quem já surtou tanto, hein? Eu acho. Delícia, né? Deus me livre. O que foi engraçado ontem, que veio um paciente meu também, bem antigo, sabe? Ele era assim, enfim, era criança também, né? Ele, na época, ele era criança lá, 20 anos atrás, quando eu comecei lá atrás, no apartamento. Aí ele chegou ontem, assim, um bitelão, ele já tinha passado já no exército, um bitelão. Aí eu falei assim, ai meu Deus, sabe o que quer dizer? Ele o quê? Que você cresceu limpo e limpo. Aí ele, Cris, você é teu pai, uai meu Deus do céu. Agora você me arrasou, minha mãe, eu tenho que me sentir mais velha ainda. Aí ele ficou rindo. Peraí, se vocês acabam comigo, ai meu Deus, é muito legal. Aí ele fez uma postura.